Os agricultores mantêm a pressão sobre o governo francês. Em uma marcha em direção ao mercado agrícola de Rungi, nesta quarta, vários manifestantes foram detidos. 18 pessoas foram detidas nesta quarta-feira por obstruir o trânsito em meio aos protestos de agricultores na França, que bloqueiam várias partes do país. Alguns buscam bloquear o importante mercado atacadista de Rungi, perto de Paris. Um comboio de mais de 200 tratores convocados pelo Sindicato Coordenação Rural partiu na segunda-feira do Sudoeste com o objetivo de bloquear o mercado agrícola, mas nesta quarta-feira ficou paralisado a quase 200 quilômetros do local. As reivindicações dos agricultores vão desde a ajuda de emergência a uma melhor remuneração. Os trabalhadores criticam, particularmente, as regulamentações da União Europeia, assim como importações de países de fora do bloco. Protestos também são realizados em outros países europeus, como Alemanha, Bélgica, Itália, Polônia e Romênia.